Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nessa videoaula a gente conhecerá a função PROC H Muitos de vocês devem estar batendo o olho aí e falando Peraí, mas essa não é a planilha do PROC V que a gente viu na aula anterior? Sim pessoal, exatamente é a mesma planilha Porém, eu já deixei aqui ao lado Exatamente do mesmo jeito Porque antes até de começarmos a falar do PROC H Eu queria falar de um recurso bem interessante Que eu vou utilizar aqui para transformar essa planilha De uma planilha, uma tabela Que está com a disposição de vertical para horizontal Certo? Então olha só pessoal A planilha está do mesmo jeito que estava na aula do PROC V E eu farei o seguinte Eu vou selecionar, vou dar um CTRL C Virei aqui nesta célula e vou dar um CTRL V Vou apertar aqui e eu vou utilizar esse recurso aqui Que é o transpor E olha só o que vai acontecer E eu repetirei o mesmo processo para as próximas CTRL V Transpor Código CTRL C CTRL V Transpor E aí eu mandei a minha disposição de vertical para horizontal Então A função PROC H Ela é exatamente igual a PROC V Porém Ela faz uma procura na horizontal Pessoal Eu vou deletar essas informações aqui Aliás eu não vou deletar não Que se vocês quiserem testar esse recurso do transpor Vocês poderão utilizar essa mesma de exemplo Então olha só pessoal Eu vou inserir aqui Só para separar um pouquinho Uma nova linha Uma nova coluna E o PROC H É trabalhado da seguinte maneira Igual PROC H Abro parênteses E ele Informa qual é o valor procurado Ou seja Aonde vamos digitar o nosso valor Eu vou determinar que vai ser aqui na F8 Lembrando que o valor procurado é o lugar que a gente vai digitar os códigos pessoal Então olha só Eu já coloquei aonde vai ser o valor procurado Ponto e vírgula Ele pergunta qual que é o número de índice Aliás desculpem A matriz da tabela Ou seja A nossa tabela inteira aqui Ponto e vírgula E qual é o número de índice da linha Agora não é número de índice da coluna Eu quero que apareça o produto Então o nosso número de índice da linha É a linha 2 Linha 1 é a linha de código Linha 2 é a linha de produto E a linha 3 é a linha de preço Neste nosso caso A gente vai utilizar a linha 2 Ponto e vírgula E ele pergunta Verdadeiro ou falso A mesma coisa que era em relação a PROC V Pessoal Verdadeiro Ele vai colocar uma aproximada Falso Somente o valor exato para a procura Então a gente vai colocar o falso Ponto e vírgula Ele dá não disponível Porque não tem nada aqui E a gente já está apto a digitar As nossas informações E ele já está fazendo as procuras Ok? Essa então é a utilização da PROC H Normalmente ela não é tão comum De ser utilizada como a PROC V Porque a maioria das vezes A gente utiliza esse tipo de disposição E não esse tipo de disposição Das nossas tabelas Ok pessoal? Eu espero então que vocês tenham gostado Dessa videoaula Estou aguardando vocês na próxima